Wendell, baby, Wendell, baby, Wendell, baby, Wendell, baby, Wendell, baby, Wendell, look up at the sky, yeah Baby, Wendell, Wendell, baby, Wendell, baby, Wendell, baby, Wendell, oh, nós do Guarujá De navi pra acelerar, faz ela se apaixonar Só que na antiga ela esnobava, e a vida deu uma mudada Hoje é tu que vai chorar Nós do Guarujá de navi pra acelerar, faz ela se apaixonar Só que na antiga ela esnobava, e a vida deu uma mudada Hoje é tu que vai chorar Tu viu quem é que atraca na quebrada, os cadelos magnata Que tá fazendo as bandida, a gama parou E acompanhou a chegada, eu com a Q3 bregada Mas faço os corações acelerar Pois é, tô com a mina de ouro, estravagando no corpo Se avaliar a quantia, vai perder as cotas Nós, é a matriz dosadia, a semperatriz odia E os bico assistia, nós tirando onda Se depara com o comboio, só os moleque paloso Olha como nós ficou de uns tempos pra cá Viu? Só de uísque, água e de coco Quando ele gostou com os cachorros Papo de alguns minutos pra desvirtuar Papo de alguns minutos pra desvirtuar Nós do Guarujá de navi pra acelerar, faz ela se apaixonar Só que na antiga ela esnobava, e a vida deu uma mudada Hoje é tu que vai chorar Hoje é tu que vai chorar Nós do Guarujá de navi pra acelerar, faz ela se apaixonar Só que na antiga ela esnobava, e a vida deu uma mudada Hoje é tu que vai chorar Ó, nós do Guarujá de navi pra acelerar, faz ela se apaixonar Só que na antiga ela esnobava, e a vida deu uma mudada Hoje é tu que vai chorar Viu? Quem é que atraca na quebrada? Os cabelo magnata, que tá fazendo as band da gama Parou, e acompanhou a chegada Eu com a P3 bregada, mas faço os corações acelerar Pois é, tô com a mina de ouro, estravagando no corpo Se avaliar a quantia, vai perder as contas Nós, é a matriz dosadia, a semperatriz odia E os bico assistia, nós tirando onda Se depara com o comboio, só os moleque paloso Olha como nós ficou de uns tempos pra cá Viu? Só de uísque, água e de coco Quando encostou com os cachorros Papo de alguns minutos pra desvirtuar Papo de alguns minutos pra desvirtuar Nós não guardo já E na vida acelerar Faz ela se apaixonar Só que na antiga ela esnovava E a vida deu uma mudada Hoje é tu que vai chorar Hoje é tu que vai chorar E na Detona Punk São vários lançamentos Murilo Azevedo O mais chave do momento Vazou na internet Explosando o canal Murilo Azevedo Efeito colateral 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 Colateral